Olá pessoal eu já tô aqui dentro da tenda tá bem quente batata tá prontinha tira aí agora eu vou fazer um chazinho vamos fazer um chazinho com água da cela e deixa já enquanto o chá tá aí deixa certificar que o céu mesmo não mais que o céu hoje o dia de hoje eu gostei eu quero com o dia de hoje eu gostei ae hum oh porquê ae 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 E aí família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o SJ e falo com você a partir daqui, do sul de Angola. Nesse momento eu estou na localidade de Bata Bata. Quem acompanhou o vídeo passado sabe bem do que eu estou a falar. Nesse momento eu estou aqui com o sapato, que está aí, e o... um puto. Eles estão aqui a preparar a janta, né? A janta deles, fazendo uma cove. Esse é para o jantar não, esse é para o almoço de amanhã, né? Aproveitar o fogo, né? Como a gente fez aqui um fogo. Para se aquecer à noite, né? Para nos esquentar durante a noite, porque aqui é muito frio. Aí ele disse que vai aproveitar esse fogo para meter a ferver a couve para o almoço de amanhã, que é boa ideia também. Então pessoal, venha comigo para mais um vídeo. Venha comigo, venha, 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 venha. Venha comigo, não fica para trás, o caminho é a frente. Vou te mostrar a ficar, vem conhecer. Segundo o sapato, eu estava a me contar aqui, pessoal, eles comem muita couve. É simplesmente funge, que é moçambique que chamam de shima. Você que é moçambicano que está a me assistir, né? Fungi e couve. É quase sempre assim. Se não for couve, é funge e peixe seco. Peixe seco assado, né? Assado. Funge e peixe seco assado. Simples assim. Olha a galinha. A galinha gosta de dormir em cima da árvore. Ai. Que tipo de couve é essa? Olha toda vez essa couve. É estranha, né? É diferente. Ah, essa é aquela que chamam de cocella, parece, né? Ok, muito boa essa couve. Batabat é uma comuna localizada no sul de Angola, no município da Umpata, província da Huila. Aqui é a terra da tribo mais famosa de Angola, a tribo Mumuila. Eu já estive aqui outras vezes, conforme eu já mostrei aqui no canal. E hoje eu decidi ficar em casa de dois moradores daqui da região, Sapalo e Puto. Sapalo é um jovem mumuila dedicado na prática de agricultura aqui na região. E Puto, seu primo, é um jovem dedicado na pecuária. Você saiu na vossa horta? É, saiu na minha lágrima ainda. Oh, essa couve saiu na tua lágrima? Sim. Saiu, como é que chama no Brasil? No Brasil chama na roça. Saiu na roça dele essa cove, pessoal. E lá só tem cove? Tem cove, tem cenoura e tem alface. Você cultiva cove, cenoura e alface? Ah, sim, mano. Ok, interessante. Tem cebola. Oh, sapalo, ao invés de a gente meter ainda a cove, nós devíamos meter para ferver a batata. Para nós comer daqui a pouco, né? Não, boa ideia, boa ideia. Batata doce para nos acudir à noite. Para nos acudir à noite. Botar água aí. Bastante água. É muito comum esse tipo de fogão aqui na região. Fogão improvisado no chão, com pedras e lenha. Agora isso aqui está travado. Isso aí parece que pode sair. Tá bom. Agora a tampa. Essa é a tampa aí. Não, isso assim não vai cozer. Tem que ter um saquinho assim. Assim não vai cozer, né? Não, tem que meter um saquinho assim. Para cozer com o vapor hoje? Já. Não pode agora. Não tem que meter o saquinho assim. Cozer. Hum. Senão você vai cozer as de baixo, né? Assim mesmo. Aí de cima não vamos cozer. Não vamos. Porque essa panela também é pequena. E lenha suja muito a panela, pessoal. Lenha suja a panela de um jeito, meu. Nossa, acho. Tem que ter uma panela de um jeito, meu. Tem que ter uma panela de um jeito, meu puto. A CIDADE NO BRASIL 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 Está procurando a mulher mesmo? Você é boa mulher aí? Mas cada panela com a sua tampa O puto também tem a tampa dele, vai aparecer já Só que cada vez que o pessoal me fala que vai aparecer, é cada vez que o tempo também está indo O tempo está passando? Sim Tempo está passando Começa a paquerar, vai paquerando as garotas Para não ficar sem mulher Faz mais Falando ao pessoal que está nos assistindo que a batata já está pronta A batata está prontinha Tira aí Agora Eu vou fazer um chazinho Vamos fazer um chazinho Com água da chela E deixa já Enquanto o chá está aí Deixa Certificar que cozeu mesmo Não, mas cozeu 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 Está gostoso Hummm Quente, 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 quente Pessoal, essa é a hora do jantar Nós vamos jantar batata doce E um chazinho Enquanto eu me deliciava da batata doce O sapalo e um puto Estavam a apreciar vídeos Que eu registrei Aqui na localidade de Bata Bata Em outras vezes que eu já estive aqui É delicioso Enquanto vocês assistem Eu já comecei Assim mesmo Compartilhe seu chave hoje Venha comigo Não fica pra trás O caminho é pra frente Venha comigo Não fica pra trás O caminho é frente Vou te mostrar África Vem conhecer África Vou te mostrar África Vem conhecer África Venha comigo Não fica pra trás Bem nesse momento que a gente estava a tomar a nossa refeição O sapalo disse algo Que mexeu muito comigo Ele disse Que o dia de hoje Para ele É como se fosse Dia 25 de dezembro É isso mesmo O Natal Aí eu perguntei Porque ele me disse Porque Tem tanta comida Que normalmente só acontece no Natal E eu fiquei espantado Porque De comida não tem quase nada A gente simplesmente Comeu Macarrão no almoço E agora Batata doce Para o jantar E um chazinho Mas para ele É como se fosse dia 25 Porque para ele É tanta comida Que ele só vê no Natal Não Hoje Por acaso Hoje o dia está me saindo bem Está te saindo bem Então consideras o dia de hoje Como se fosse Natal Né? Dia 25 de dezembro Gostei dessa Pessoal são agora 19 horas e 30 minutos Tá mesmo E Eu já estou cheio de sono O sapalo está aqui a me dizer que Por essas horas aqui Quase todo mundo Já foi dormir Só para você ver qual é a diferença Do mato Da roça E a cidade Aqui a gente fala mato Do mato e a cidade 19 horas Todo mundo já foi dormir E eu já estou cheio de sono Isso é automático Não sei como é que isso acontece Mas se eu estiver lá na cidade Essa hora ainda parece que O dia está a começar Não Também estou a exagerar O dia está a começar não Porque até 21 horas 20, 21 horas Mas também já estou a dormir lá Conforme vocês veem O sapalo agora está a ferver A cove Para o almoço Deles os dois Amanhã Eu estava a perguntar para ele Como é que eles temperam Esse acompanhante Para comer Ele me disse que Do jeito que ele está a ferver a cove com água Amanhã ele vai pegar sal Vai pôr sal E Assim é o almoço Eu fiquei espantado pessoal Porque Pô É complicado Não tem como entender isso É É É simplesmente uma cove E você põe sal Para comer Sem óleo Sem 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 tomate Sem 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 E é quase sempre assim Já dá Com uma cebolinha Já dá Com uma cebolinha Já dá Que Não tem como Que Que É por isso que você estava a falar Isso agora está acender muito Afinal aqui está passando É É É Agora está acender bem Está acender bem como? Queimou afinal Jesus Vai ser um problema sério Família Eu vou dormir Tá bem Nós também E Vamos pôr o corpo na cama Melhor mesmo Sim Amanhã nos vemos mais cedo Tá bem Tomar um mata bicho Cofé da manhã Sim Pessoal eu já estou aqui dentro da tenda Está bem quentinho aqui Lá fora está frio Mas aqui está bem quentinho E eu estou bem Preparado para Dormir aqui Então a gente se vê Daqui a pouco Daqui a algumas horinhas Que eu vou dormir Até já Gente Norte Vem Lá fora Música 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 Ahhhhhhh! Música 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 essas aqui essas não me deixaram dormir uma vai para a panela hoje por causa disso agora eu vou acender uma fogueira barulho para o que agora eu vou acender uma fogueira para me esquentar e fazer um chazinho para tomar é isso aí o 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 gado também já tá acordado o 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 grelhar você vai para o fogo eu quero comer mesmo galinha brinca aí vai ver o 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 como é hábito de todos os angolanos aonde tem chá não pode faltar pão e temos aqui o pão caseiro para acompanhar com nosso chá de camomila delicioso o 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